Tem um cara, você chegou a fazer react do Silas, que foi no nosso podcast ou não? O negão que foi lá com... Você chegou a ver esse maluco ou não? Um cara que tem uns pernão? O negão bonitão. Eu falo que ele é o negão bonitão. Ele é incel. Eu vi no dia que tava ele e a psicóloga, mas eu fiz mais o react da psicóloga. Foi no headcast ou no podcast do Júnior? Foi no headcast. Eu acho que foi no headcast. Acho que foi no headcast. O Silas, ele é incel, tá ligado? Você tá ligado quem é incel, né? Se ele batar em voluntário e tal. Ah, então, explica o que é o bendito do incel, mano. Puta, é difícil, cara. Porque outro dia eu só entendi, outro dia eu fiz um vídeo react, agora eu não lembro se foi de vocês ou foi de outro explicando, sobre o incel, que eu falei assim, mano, o incel é só o cara que não quer encheção de saco. Foi isso que eu entendi, tá ligado? Então eu falei, mano, é só o cara que não quer encheção de saco. Da hora essa definição. Hoje em dia, sim, mas o incel, na verdade, ele vai ser o cara que ele, principalmente, por alguma característica de personalidade, ele é muito estranho, ele é muito esquisitão, tá ligado? Ele é muito introvertido, muito antissocial. E na maioria das vezes vai ser alguma coisa estética que ele tem. Você vai ver que normalmente os caras que são muito feios mesmo, são os caras que são incel, são fãs. Mas o negão não é assim. O negão lá? Muito pelo contrário. Não, então, mas eu queria falar pra você. Mas a personalidade dele, ele já falou, que atrapalha ele completamente. Mas ele não quer fazer o estereótipo do... O estereótipo do... O estereótipo do... É. Ele não quer fazer o estereótipo do pagode, ele não gosta, ele não quer... Como assim? Ele gosta de literatura francesa, tá ligado? Ele fala, mano... Aí eu vou ter que ir no pagode, vou ter que pegar a mulher, vou falar diretora... Não quero, tipo, ele não curte pagode, ele não curte fãs. Aquele negão pega a mulher pra caralho, irmão. Ele não, mas então... Aquele negão chega e diz, se é pra mim que não pega a mulher... Ele só sai com o GP, porra. Ele só sai com o GP. Aquele negão, aqui, ó. Tô falando pra você, chama ele pra vir aqui. O dia que eu estiver na frente, ele vai falar, negão, aqui pra você. Os caras não botam a fé, né, velho? Todo mundo fala a mesma coisa pra ele. Aqui pra você. Ele só sai com o GP. Cara, é em céu, o cara não pega ninguém, não. Porra de em céu, mano. É em céu, o cara que não consegue pegar a mulher. Mano, mostra esse negão que eles estão falando aí. Como é o nome desse maluco? Nem fudei, né? É o Silas, pô. Ô, negão, mó estilosão, fala bem pra caralho. Fala que nem homem, tá ligado? Nem fudei nesse negão. Só que ele não quer... Se ele só pega garota de programa, é que ele tem grana. Eu vou te contar um negócio. Tem, tem grana. Tem grana. E aí começaram a me mandar mensagem depois. E aí uma menina falou assim, pô, assistiu o podcast do Silas e tal. Ele é um cara legal sim, com certeza tem uma mulher pra ele, né? Eu até falei com a minha amiga. Minha amiga falou assim que se morasse em São Paulo, não sei o que. Ah, mas aí é muita reação. Mas aí eu falei assim pra ela, pô, então manda um direct lá pra ele. Quem disse que mandou? Manda porra nenhuma. Não, mas ela não precisa. Duvido, duvido. Mulher manda direct pra homem, só se for com o Gustavo Lima. Esse negão, principalmente gringo. Não, não, põe no YouTube, põe no YouTube, põe no YouTube. Incel, põe aí, Incel. Não, é Incel com I mesmo. Incel. Isso. Isso, assim. Isso, vai. Olha ele aí no headcast aí. Aí, ó. Clica aí, clica aí. Olha esse negão falando. Bota aí. Se vacilar, ele pegou essa médica aí também. Ela é bonitona, ela tem 40 anos, pô. Mas ela é casada. Mas ela é bonitona. Você tá me falando que esse negão aí não pega... Ah, tá boa, viu, mano? Só sai com GP, mano. Negão inteligente pra caralho, tá ligado? Troca a maior ideia. Pra cima de moar, mano. O que ele fala, o que ele fala, negão, até você pode falar. Ele fala assim, que no Brasil, o negro tem um estereótipo que ele tem que ser ou bandido, ou funkeiro, ou pagodeiro, pra ele ter sucesso, pra ele o caralho. Isso é o que ele fala. Não, é legal, tá? Você podia convidar ele pra trocar uma ideia, pô. Ia ser da hora um podcast com ele, você fazer, hein, meu? O negão fuma charuto ainda? Pô, se tu me dá no gangster, velho. Se tu me dá, bebe um vinho ou um whisky. Deve pegar a mulher pra caralho. Esse negão tá metendo louco, mano. Cara, eu tava bonito pra caralho esse podcast esse dia, hein, mano? Tá metendo louco com esse papo de incel aí, mano? Cordão de ouro, anelzão, melógeno. Tá bom, esse negão aí, mano. Com essa cara de cigano dele aí, mano. Os caras chamam ele de cigano. Essa cara dela fala. Mas então, o incel é o celebratório involuntário. É o cara que quer se relacionar com mulher, mas... Pra devastadora maioria... Ele é tipo o Blackpill? Então, a questão do Blackpill... A Blackpill é um determinismo... Uma vez eu falei isso no vídeo, os caras falaram... Nada a ver, que eu falei, mano. Não, tem... Blackpill, porque eu sou negro. Esquece. Boa. É uma boa. Usou Blackpill, por quê? Porque eu sou negro. Eu uso camiseta preta. Aí os caras zoaram, falaram, não, cara, você é Tyrone. Aí eu achei muito louco, porque um dia... Tyrone é foda. Eu já quis expor esse nome num filho meu, tá ligado? Tyrone. É da hora, é o nome da hora. Tá ligado.